A nossa equipe de reportagem está aqui novamente próximo do antigo balneário, no bairro Cidade Alta. De acordo com a empresa responsável pela limpeza na região central do município de Tirolindimora, retirou parte do lixo que ela jogou aqui, o lixo verde. Nossa equipe de reportagem veio acompanhar realmente se isso foi feito. Porque na semana passada, a nossa equipe de reportagem acabou flagrando a empresa, os funcionários depositando aqui o lixo verde. A nossa equipe de reportagem, então, levou essas informações à Secretaria de Meio Ambiente, que ficou de tomar providências. Procuramos também a direção da empresa responsável pela limpeza. Segundo o diretor, iria vir aqui e retirar todo o lixo que eles acabaram depositando aqui. Neste sábado, eles estiveram por aqui e retiraram, como eu disse, parte do lixo que eles depositaram aqui. Porém, o lixo que vocês vão ver aqui agora é a população que está descartando, pois o local aqui já virou um lixão aqui no município de Tirolindimora. E o que tem deixado a população, os vizinhos aqui próximos, revoltados. Porque agora todo mundo descarta aqui todo tipo de lixo que você pode imaginar. O lixo verde, madeira, concreto, geladeira velha, enfim. O local aqui agora está virando realmente um verdadeiro lixão a céu aberto. Agora é esperar que a Secretaria de Meio Ambiente realmente tome providências e faça alguma coisa. Porque vai acabar prejudicando quem mora aqui próximo e também o meio ambiente.